O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Medida Provisória é um filme de ficção e drama nacional que marca a estreia de Lázaro Ramos na direção de um longa. E que estreia, amigos? O filme conta a história de um Brasil que está discutindo a reparação histórica pelos malefícios da escravidão. E surge a imbecil ideia de mandarem negros de volta para a África com uma propaganda de resgate suas origens. Daí que o filme se torna um filme de resistência com personagens fortes que são criados com toda uma simbologia e são apresentados no início quando passeiam por uma rua chamada Machado de Assis que faz referências diretas ao escritor até porque aqui a nossa protagonista se chama Capitu baseada em Dom Casmurro o livro que traz uma das mais famosas personagens de Assis. Simbologia vai ser o plano de fundo do filme que se visto cuidadosamente vai aumentar a experiência do espectador. Com poucas locações mas muita criatividade Lázaro conta a história de três pessoas que vão lutar da maneira que puder contra essa medida. O rapaz debochado e carismático interpretado por seu Jorge que vai trazer o alívio cômico do filme mas depois vai ser tão perseguido que vai esmurecendo. A garota Capitu brilhantemente interpretada por Thaís Araújo que longe de seu marido e amigo vai ter que sobreviver de outra forma. E o ator mais famoso do filme e hollywoodiano Alfred Enoch que se destacou bastante na série How to Get Away with Murder que aqui é muito vento e pouca chuva. Parece que está no filme para alavancar a bilheteria muito preocupado em falar o português correto ele se limita mais a isso do que as verdadeiras emoções que o filme passa. Mas a experiência do filme não é abalada por isso. Adriana Esteves está muito bem sendo a carrasca que os persegue e cheio de jargões de pessoas racistas que tem as piores desculpas para afirmar que não são racistas e para essa presepada ela ainda conta com uma vizinha fofoqueira interpretada por Renata Sorrá. O filme vai trazer emoção do início ao fim e arrancar lágrimas daqueles mais emocionados. A trilha sonora que começa com Elsa Soares e se encerra com Elsa prova novamente que tudo no filme é meticulosamente escolhido. As referências é de quem sabe o que está fazendo e o que realmente quer passar. Medida provisória é sim um grito de alerta contra o racismo e uma das frases do personagem do seu Jorge em desespero vai resumir a obra Como foi que deixamos isso acontecer? E deixa eu ver